Desafio, mas junto com o desafio, a alegria é maior ainda, sabe? Não teve nenhum sofrimento, só teve uma excitação, uma euforia, uma vontade de criar uma personagem nova, uma personagem com um poder feminino que não tinha no filme, uma personagem também com um poder que também não tem no filme, ela é uma outra coisa, é o novo também que chega aí, então eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo. As mulheres vão dominar a história dessa vez? Com certeza, essa história é nossa, com certeza. Você acha que mudou muita coisa 24 anos depois, na sociedade, na cultura, na vida das mulheres, em relação ao primeiro filme e essa série agora? Mudou muita coisa e ainda bem, e acho que a série tá devidamente recolocada, repaginada, a série não, né? Em relação ao filme, a série avança, acompanha a história agora, né? A gente tá em 2024, contando uma história que se passa em 2004, e a tendência da luta feminina e do poder feminino, é só avançar, não tem volta. E isso vai estar em todos os lugares também, né? E a cidade de Deus virou notícia. Por sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas fotos. O ator Alexandre Rodrigues volta a viver o personagem Buscapé na história. Como foi pra você reviver esse personagem icônico, depois de tanto tempo, e na continuação de um dos clássicos do nosso cinema nacional? Olha, tá sendo um misto de emoções. Na verdade, foi assim que eu percebi que me chamaram. Fernando Meirelles falou, olha, vai rolar a série. Eu fiquei em êxtase, né? Tive muito medo porque, cara, vamos falar do Buscapé de novo, cara. E assim, eu me sinto muito lisonjeado de poder voltar a falar nesse personagem. É um privilégio que nenhum outro ator pode ter, eu acredito, né? Assim, vendo por esse ponto de vista. E falar desse personagem tão icônico, de uma história que mudou a cinematografia nacional, né? Que é conhecida mundialmente, cara, é um privilégio. Em todos esses anos, mudou muita coisa na vida do Buscapé e na sua vida pessoal? Olha, do Buscapé mudou muita coisa, cara. O Buscapé vem agora com mais maturidade, vem agora já vivendo um sonho, né? Vem, assim, como eu costumo dizer, mais carrancudo, né? É um cara que já tem todo o seu prestígio dentro do meio. Todo mundo conhece o Buscapé como Wilson. Não Buscapé. Buscapé é lá na comunidade, o Wilson é lá fora, é ter essa brincadeira. Na minha vida pessoal também mudou muita coisa. Também me considero um pouco mais maduro. Muito mais ciente do meu lugar, muito mais ciente do meu valor, né? E agora com o entendimento um pouco melhor do que eu tô falando. E agora com o entendimento um pouco melhor do que eu tô falando.